Olá, bem-vindos à Comida Colorida! A receita que vos trago hoje vai levar... Massa! Vou usar esta massa em espiral. É claro que podem usar a massa da vossa preferência, também podem usar as versões sem glúten, que são muito boas. Há várias marcas no mercado, eu já tenho usado algumas até, e são uma delícia! O que é que eu vou fazer com esta massa? Vou fazer uma massa no forno, com uma carne bolonhesa, depois mais uns legumes, que fica uma delícia, e que é uma excelente opção, principalmente para dias de festa, onde precisamos de fazer grandes quantidades de comer em tabuleiros, e cá em casa eu que faço esta receita imensas vezes. Querem saber como é que é, não é? Então vamos à receita! Vamos ao passo a passo! 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 Vamos ao passo!